Não sabe ele para onde? Para adorar ao Deus único. Era o primeiro missionário da primeira revelação, convocado pelo mundo espiritual, sobre o comando do próprio Cristo, para transmitir aos encarnados a mensagem de que há apenas um Deus, um Deus único, criador de todo o Universo, criador de todos os seres e pai de uma família universal. O primeiro convite, quando Abraão chega na Terra, é um convite para uma refeição. Abraão recebe a visita de mensageiros, mensageiros espirituais. Que na terminologia hebraica, a palavra mensageiro é o que nós conhecemos como anjo. O anjo é o mensageiro. Não aquele de asas, não aquele da simbologia do mundo ocidental. Música 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 Legenda Adriana Zanotto